Olá meninas, hoje eu estou aqui para fazer essa maquiagem Azul, tá, que foi coincidência, foram dois pedidos, pedidos das meninas diferentes Que fizeram um pedido lá para mim no meu blog Uma foi a Yane, beijo amiga A outra foi a Fabíola, tá, que me pediu uma make azul E um pouco mais fácil assim de estar fazendo São só duas cores, dois tons de azul, bem tranquila, tá Super bonita, ficou uma maquiagem super bonita Eu adoro azul, aliás que eu sou morena, eu acho que com azul fica muito bonito E morenas assim como eu E se vocês gostarem, continuem assistindo Vou começar aplicando no meu olho, esse jumbo da NYX, tá Baby Blue, tá Azul bem bonito Lá do meu blog também Com um pincel sintético Do kit de 40 pincéis Agora eu vou vir com uma sombra azul Da paleta de 120 cores da Manny Lá do meu blog também Da paleta Este azulzinho Aqui, ó Nosso bem bonito Posso pegar esse mesmo pincel, mesmo sendo sintético Vou passar por cima do jumbo Gente, procura passar aqui, gente, aos cílios Pra não ficar aquele espaço De alesica de pele e de sombra Fica um acabamento muito legal Vou pegar agora o pincel Pra aplicar sombra Então eu vou usar esse aqui, ó Um chafradinho Mas pode ser qualquer outro pincel de aplicar sombra, tá Vou vir numa sombra azul escura da paleta Este azul aqui Ele é um azul bem escuro Que lindo Eu adoro esse azul Usou bastante Gosto muito dele Vou pegar esse azul Vou bater o pincel chafrado Esse pincel chafrado maravilhoso, tá Que assim E vou vir também no final do seu olho Vai colocar ele Até onde você quer E aí você vai trazer pra dentro Pega mais um pouquinho Pega mais um pouquinho E a mesma coisa Pra quem não tem muita prática em fazer esse pentinho do olho Acho um pouco difícil Fazendo dessa forma fica bem fácil Fica mais Mais fácil E esse pincel ele ajuda bastante Você vai acrescentando A loucura aos poucos, tá Até você achar que já tá legal Não é muito legal você pegar e já colocar muito de uma vez só Porque você pode manchar a sua maquiagem e tal E não ficar do jeito que você quer Vou pegar um pincel de esfumar Vem com o fim Pra esfumar Esse é do kit de 40 E vou esfumar Esfumar nada mais é que você Não deixar essa cor tão marcada Então quanto mais Pra esfumar não precisa muita força É só o pincel suave, tá Que fica aquela impressão de que a cor tá sumindo Começa mais escura e vai sumindo a cor Então é só você com calma Pra você que tá começando agora Vai com calma Vai treinando O pincel anda bastante Eu sou apaixonada Do pincel Então agora eu vou pegar o meu jogo Da NYX E vou passar aqui em cima E vou pegar Um pincel E vou passar no sombra branco Que é da paleta, tá É o segundo branquinho da paleta de 120 Pronto Vou pegar um pincel Pequenininho Vou vir naquela sombra Mesma sombra branca E vou fazer o cantinho Do lume Com esse mesmo pincel Vou vir naquela sombra azul Que eu passei no canto Mais escuro E vou pegar Daqui do finalzinho Do meu olho Vou contornar Os meus cílios inferiores Como se a cor viesse daqui Bem quente, tá Agora eu vou pegar Um lápis preto E vou passar Na minha linha d'água Tá Passei o lápis preto Vou pegar O meu delineador em gel Que é maravilhoso Um pincel de gel prato Um pincel de gelinhar Que você tenha Agora vou curvar As minhas cílias Com o meu Curvex churubura A minha máscara Tá Se a gente fizer E também Plane Pronto Passei a minha máscara Na boca Eu vou usar um batom Rosinha Bem clarinho Vou usar esse segundo aqui Da minha palitinha De 32 batons Essa é a minha amiguita Pra hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem Se quiserem fazer Algum pedido de make Podem fazer Tá Um beijo grande E até a próxima Tchau